A Federação Moçambicana de Futebol nega qualquer responsabilidade no caso do Internacional Bruno Langa, que está em solo pátrio há três semanas por o problema no visto de entrada a Portugal. Desta forma, Bruno está impossibilitado de se juntar aos colegas do Amor Futebol Clube, emblema com o qual tem o contrato até 2022. Fomos comunicados também via telefone da dificuldade que o atleta estava a ter nesse dia de embarcar, aparentemente devido à documentação não ainda regularizada. O que a Federação fez, não tendo conseguido embarcar, foi solicitar ao atleta que aparecesse à Federação e que todo tipo de ajuda necessária poderíamos fazer junto ao Consulado Geral de Portugal. Para fundamentar o seu posicionamento, Felipe Joanes, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, cita exemplos de outros mambinhas convocados para o jogo com sua co-gênero do Zimbabue. Mas porque não tem os documentos regularizados, informaram com antecedência a Federação e não se juntaram à Seleção. Lembramos-nos do Francisco Zimbabue, que vem da Madeira, mais dois jovens que foram convocados, mas que não puderam comparecer, alegadamente porque não tem ainda a documentação de residência legalizada. Isto foi nos comunicado imediatamente, estamos a falar do Jenny Katam e do Neymar. A razão pela qual que a Federação não os trouxe a Maputo, mesmo tendo sido convocados. Mas não tivemos esta indicação em relação ao Bruno, Bruno Lange, por isso que ele veio a Maputo. Jonas Gignac, empresário do jogador, suspeita que tenha havido falha na comunicação entre a Federação Moçambicana de Futebol e o Amor a Futebol Clube, mas garante que tudo está sendo feito para que o atleta integra os trabalhos do clube português. Se calhar, das duas instituições que eu interpreto, acho que houve um pouco de má comunicação. Se o Bruno estava legal para poder ver representar a seleção nacional e depois retornar ao seu país de trabalho, eu como empresário do jogador já tomei a consciência de que o que mais importa é procurar solução para ver se o rapaz retorna ao seu clube e continuar a fazer aquilo que mais ele gosta, que é jogar futebol. E isto te garanto, num breve trecho, o Bruno vai retornar para Portugal. Bruno Lange transferiu-se para o clube português em 2018.